Uou, uou! Seja bem-vindo ao meu canal, hoje eu vou gravar um cover, vou tocar junto com a minha amiga, minha amiga de internet, a Juliette. E aí, Ju, tudo certo? Bom dia, pô! Que bom dia o quê, doida? É de noite? A Ju que tá lá na para... Será que o fuso é tão distante assim? A Ju que tá lá na para... Ju, eu não tô vendo sua câmera, não tá aparecendo aqui pra mim. Eu vou, enquanto você arruma, eu vou iniciando o vídeo. Gosto muito da Ju e tô muito feliz de estar gravando com ela. É estranho, mas eu gosto de tudo. A Ju que sonha em ser cantora, em ser famosa. Eu tenho certeza que um dia vai ser muito famosa. As minhas amigas falam isso nas festas. Um dia nós dois, Ju, seremos muito famosas. Eu acho que você vai ser muito mais, porque você tem o negócio do carisma, né? Você tem o negócio da artista, assim. Enfim, espero que você não esqueça de mim, por favor. Senão eu vou ser aqueles youtubers que tem que ficar vendendo camiseta, colar, essas coisas tudo aí. Vendendo curso de violão. Então bora lá, Ju. Posso confiar que você vai cantar certinho? Eita, confia. Então vamos lá. A gente vai cantar uma música nova do Jorge Matheus, que a gente ensaiou. Espero que vocês gostem. Para pra pensar, porque eu já me amei. Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei. Tá escancarado, vai negar pro coração, que você tá com sintomas de paz. É quando os olhos se caçam em meio à multidão. Quando a gente se esbala, andando em qualquer direção. Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão. Vai ficando bobo, vai ficando bobo. E aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração a missão de avisar. Que o meu tá dando o sinal, que tá querendo te amar. Para pra pensar, porque eu já me toquei. Eu te escolhi, você me escolheu, você tá escancarado. Vai negar pro coração, que você tá com sintomas de paixão. É quando os olhos se caçam em meio à multidão. Quando a gente se esbarra, andando em qualquer direção. Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão. Vai ficando bobo, vai ficando bobo. E aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração a missão de avisar. Que o meu tá dando o sinal, que tá querendo te amar. E aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração a missão de avisar. Que o meu tá dando o sinal, que tá querendo te amar. O meu tá dando o sinal, que tá querendo te amar. Quem tá querendo te amar. Quem tá querendo te amar. Mandou bem, Zão, hein, Ju? Caraca, que timbre bonito, menina. Amém, não é pra uma zona, mas ficou bonito. Ah, Ju, você que mandou bem. Tô muito feliz de você ter aceitado gravar aqui pro canal. Tenho certeza que um dia você vai ser muito, muito, muito famosa. Espero que a gente grave mais vezes também. Obrigada, meu Deus. Vamos embora mais um. Eu também quero continuar gravando, Ju. Mas eu tenho que encerrar o vídeo, porque meu cartão de memória só tem 512. E aí, curtiu? Curtiu conhecer a minha casa de forma digital, Ju? O clima da casa é maravilhoso. Parecia que a gente tava num barzinho conversando com amigos. É, né? Pra mim também. Então é isso aí. Pessoal, se inscrevam no canal. Deem joinha aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!